Eu já não me importo em achar minhas roupas jogadas num canto Também já não ligo se achando esta fria se deito e não janto Não faz diferença ver nossas cobertas largadas na cama Do jeito que estamos só me bastaria Sentirei seus beijos que você me ama É triste demais entrar nesta casa Sentir seu perfume e não sentir amor E neste momento bastante cansado Ter que beijar os seus lábios pintados Fazendo uma hora que você chegou Eu já não me importo em ver tanta poeira em cima dos móveis A louça na pia, a toalha na mesa, nada me comove Mas seu fingimento é o que me maltrata Nos beijos sem graça Me cai a casa que acabe o mundo Eu quero é amor quando você me abraça É triste demais entrar nesta casa Sentir seu perfume e não sentir amor E neste momento bastante cansado Ter que beijar os seus lábios pintados Fazendo uma hora que você chegou E neste momento que eu vou Você foi um homem da vida